Fala, mano! Cês tão de boa? Aqui é o Marcondes e, mano, hoje tá aqui pra mostrar pra vocês mais uma nova skin, mais uma skin de Halloween. Essa tá legal, cara. Essa aqui eu gostei, enfim. Vamos dar uma olhada aí no que a gente tem na loja antes de falar da nova skin. Primeiramente, aqui na primeira aba dos destaques, a gente tem aí o novo conjunto. Na segunda aba dos destaques, o pacotão aí das sombras que ninguém liga mais aí, porque faz questão de colocar essa porcaria na loja toda semana. Na terceira aba dos destaques, tem aí a aba que foi lançada ontem e ela vai ficar na loja até amanhã. Na virada de amanhã, ela vai embora. E na diária, a gente tem aí a atacante espartana, fogo frio, três emotes e um envelopamento. Fora isso, mesma coisa de sempre, que tá aí na loja todos os dias. Bora falar agora da nova skin, que é a Falésia. Essa skin aqui, cara, ok, ela ainda não é totalmente Halloween, mas ela já remete mais, já é uma skin ali um pouco mais bizarra, que eu acho que já faz mais sentido pra Halloween. Então essa aqui eu gostei, essa aqui eu achei bem legal. É uma skin épica, custando 1500 V-Bucks e ela tem algum estilo, cara? Ah, ok, ela é reativa. Quando você elimina alguém, ela fica vermelha, olha só. Então, o estilo ali é com ou sem o reativo. E tem aí a mochilinha dela, Acusação, que, cara, eu achei bizarro. Isso daqui é bizarro. Do conjunto dela, a gente tem aí uma picareta, que é a Familiar Abissal, também extremamente bizarra. Eu acho que ela vai ficar muito legal com o Dentento. E tem também um envelopamento Olhos das Profundezas. Ele tem aí animação, né? Ele não é reativo, ele é apenas animado. Ok, também achei muito bonito. E por último, a gente tem aí o pacotão dela, que sai por 1300 V-Bucks. Você vai pagar, basicamente, só pela skin, que é 1500, né? E os outros itens ali vêm, entre aspas, de graça. Então, bem legal, cara. A skin aqui eu gostei, tô ansioso pra dar uma olhada ali em game. E olha o tanto de olho que ela tem, cara. Seja no rosto ou na roupa, ela tá bem bizarra. Então, antes da gente comprar aí o nosso pacotão da Falésia, vale lembrar, mano. Se você for comprar a Falésia ou qualquer outro item na loja e não apoiar ninguém, tá com dúvida de quem apoiar, considera usar meu código, CódigoMarcondes. Como eu sempre digo, você dá aquele apoio imenso pro canal. Você me ajuda muito a continuar gravando, me motiva, me deixa feliz demais e não gasta nada a mais por isso. E caso você queira, a cada 14 dias ele sai do seu jogo e você precisa adicionar novamente. Então, vamos pegar aqui o nosso pacotão, que eu tô ansioso pra ver e bora lá pro jogo dar uma olhada nos itens. Pronto, mano. Cheguem aqui. Essa é a nova skin aí da Falésia em game. E, cara, essa skin aqui, sim, na minha opinião, tá numa pegada mais Halloween, cara. Ela é bizarra, mano. Ela é muito bizarra. Olha essa picareta extremamente bizarra. Então, sim, isso aqui, na minha opinião, é uma skin ali mais Halloween. Achei legal, cara. Até então, gostei dela. Ela não tinha me chamado muita atenção aí nos vazamentos, mas eu não tinha achado feia nem nada do tipo. No geral, gostei. Achei, sim, uma skin bem legal. A única coisa que me incomoda um pouco é o pé, cara. Essas skins atualmente estão tudo vindo com um pezão. Eu não sei porquê, mas ok, cara. Tá bom. Pelo menos a gente não vê muito. Vamos falar aí sobre os pontos dela. Primeiramente, sobre ser chamativa ou não. Cara, ela tem um tipo de um contorno roxo barra rosa aí por todo o corpo dela. Mas eu achei tranquilo, não é tão chamativo. E ela tem ali, tipo, não sei se é um sangue, não sei bem o que seja, passando ali pelo corpo dela. Quando você elimina alguém também, ela fica inteira vermelha. Então... Milha. Então, não sei muito bem o que seja, mas no geral não achei chamativa, cara. É uma skin ali até que apagada. Pode ser que em algum momento te vejam mais por conta desse contorno rosa aí que ela tem por todo o corpo. Mas no geral eu achei ali ok. Quanto à movimentação, parece que ela não tem movimentação alguma no cabelo. Não sei se é por conta da mochila, mas daqui a pouco a gente tira ali pra ver. Mas no geral, de início aqui, mano, é uma skin praticamente zero movimentação. Algumas pontinhas do cabelo dela se movem, mas é muito mínimo. E quanto à roupa, não sei nem se é uma roupa ou se é o corpo dela, mas enfim, não tem nada ali que se move. A mochila. Cara, eu acho que a mochila é o pior item do conjunto. É muito estranha, cara. Eu não sei nem o que seja isso. Ele flutua nas suas costas, ele balança ali conforme você anda. Mas eu não faço ideia do que seja isso. É um negócio metálico com um olho que fica ali se mexendo. Não sei. É muito estranho. Pelo menos não é poluída. É uma mochila bem pequenininha, bem compacta. Então, dá pra usar tranquilamente. A picareta. É um olho gigante com vários outros olhinhos ali na mesma padronagem dela, cara. Tem aqueles riscos vermelhos e amarelos ali que passam pelo corpo dela. Então, no geral, segue o mesmo padrão. É uma picareta normal de duas mãos aí. Não é dupla. É uma picareta padrão. Que eu gosto. Gosto bastante desse modelo. O rastro dela. É uma meleca. Um tipo de uma água. Sei lá o que seja. Mas é uma meleca. Inclusive, o som dela é de água barra meleca também. E o impacto também tem essa mesma água aí barra meleca. Como eu falei, o som é bem úmido, cara. Vamos dar uma olhadinha ali no som dela com mais detalhes. Como eu falei, cara. Um som de água. É uma picareta muito diferente. Muito bizarra. Mas eu achei legal. Acho que alguns itens aí de Halloween vai ficar legal. Eu curto essa pegada aí mais Halloween. Bem bizarro mesmo. E envelopamentos. Começando aí pelo envelopamento dela. Não é exatamente a mesma padronagem ali que a roupa dela. Então é óbvio que vai ficar legal. E ele é animado, né, cara. Os olhos ali piscam. Essas linhas se movem. Então bem bonito. Na escopeta coloquei aqui o da Complexa. Ficou lindo demais na mão dela. Gostei muito. Na Sub coloquei esse outro que eu não me lembro no momento de quem seja. Eu acho que foi de algum clube ou passe. Mas ficou legal. E na Sniper coloquei esse aqui que é um dos desafios gratuitos ali, né, cara. Que é um saco de fazer. Mas ok. Também ficou legal. Pra mim, obviamente, tirando dela. O melhor é o da Complexa. É o que eu usaria com ela. Vamos dar uma olhada agora na visibilidade, cara. A visibilidade é bem tranquila. Começando aí pelo corpo dela. Ela tem um corpo bem magrinho. Bem normal. Tirando os pés ali dela que são gigantes. Mas o corpo num todo é bem normal. E mirando, mesma coisa. Ela não tem nada ali nos ombros barra pescoço. Que poluam como uma roupa ou algo gigantão. Então, quanto ao cabelo. Ela tem um cabelo maior do que o normal. Ele é bem grandão. Cheio de tranças. Mas também não vejo problema, cara. Num todo aí a skin é 100%. Visibilidade excelente. E a mochilinha, como eu disse, ela é bem pequenininha. E ela fica flutuando. Então, na maioria das vezes, ela não vai poluir ou atrapalhar a sua visão. Também é 100%. Ambos os itens aí são excelentes no ponto de visibilidade. Vamos agora tirar a mochilinha dela. Pra ver se ela não tá barrando nada ali na movimentação. Então, só bora. E pronto. Bora dar uma olhada aqui agora nela. Sem a mochila que, cara. É, ela tava prendendo o cabelo, cara. Eu achei que não tava. Porque a mochilinha é bem pequena. Mas tava. Agora tem vários fios a mais ali que balançam. Continua sendo o mínimo. Mas é melhor que nada. Enquanto a visibilidade tá aí. Como eu disse, é uma mochila bem compacta. Então, não acho que atrapalhe ou polua. Então, bora dar uma olhada na movimentação, mano. Começando aqui agora pela corrida em disparada. Bem normal, cara. Na parte do corpo ali não tem nada que se mova. Escalada. Bem de boa também. E por último, o deslize. Tá ali o pezão gigante dela aqui. Cara, não sei. Ela é um tipo de ET. Sei lá o que que seja. Enfim. Vamos dar uma olhada na movimentação pra quem joga com construção. E é isso aqui, manos. Essas são aí as movimentações dela. Um glider que eu recomendo muito pra vocês é o do Dentento, cara. Eu não comprei ele. Se ele voltar, eu vou pegar. Mas eu não tenho ele. De qualquer forma, é uma opção perfeita pra se usar com ela. Então, mano. No geral, é isso aqui. Já mostrei tudo direitinho. Vamos agora pros combos com ela. E pronto, manos. Voltei aqui. Agora, bora pros combos com ela, cara. Combar com ela é um pouco complicado. Apesar de ela ter várias cores. Você pode ver ali que ela tem amarelo, roxo, vermelho, um branco meio rosa, prata. Não são todos os itens lá. Muitos itens que se encaixam bem com ela. Mas eu achei alguns itens bem legais. Antes de tudo, vamos ali pras sugestões de picaretas, cara. Nas picaretas, eu tentei focar aí num roxo barra rosa, que eu acho que são cores ótimas pra se combar com ela. Tipo, essa katana aqui, obviamente, sem ser vermelha, né? Essa katana aqui da Sabina vai ficar muito linda na mão dela. Então, tem ótimas opções aí, principalmente nessas cores. Agora, vamos lá pros combos de mochila. Começando aqui pela DC, eu coloquei o Starro. Acho que ficou muito legal por conta do olho que tem ali dentro. E a Silk também ficou muito legal. Porque é bizarro, cara. Tudo que é bizarro vai ficar legal com esse skin. Da Marvel, ao Java da Kate, coloquei as cartas do Gambit e a katana da Psylocke. E das sombrias, as asas caídas do Anjo Caído. Mas qualquer uma delas vai ficar legal. Lás da ursinha, não pode faltar. Tem aqui também o pergaminho do Haas. Seis cordas aí, a guitarra da Powershord. Coloquei aqui a própria mochila dela. Tem aqui também as asas de sombras aí, também muito bonita. Asas índigo do Luz Negra, coloquei também a Willow. Acho que é uma ótima opção, é tão bizarro quanto ela. Casa de Passarinho aí também, legal. Achei que ficou bom, principalmente pelo olho, né? Porque a casinha em si não combinou muito bem. Caveira holográfica da Grimório. Tem aqui também a caveirinha adorável da Trace. Tem que ser no estilo preto. O grude do Dentente também, muito legal. Tem aí a lanterna do Raptor. Runa da Ilusão do Delírio. Coloquei o livro da Isabelle. Achei que ficou muito bom, cara. Encaixou muito bem aí nessa pegada dela. Tem aqui a mochila personalizada da Sunny. Coloquei a mochilinha de morcego aí, da Crepúsculo. Mini Lua da Siona, bem legal. Tem aqui as asas da Vivinha. Também ficou muito bonitinho. Suturina da Renda. Tem aqui a Vales e da Descolada vs Chique. Tem que ser no estilo chique. E ficou muito bom, cara. Combinou bem com as mãos dela. A Bracinho de Pelúcia da Cid. Tem aqui também as asas da Bruma. Mano, eu gostei. Achei que ficou muito bonito. A Bolsa de Mão também achei ok. Novamente, é um item bizarro. Coldre Corado da Assassina Atlética. Coloquei também aqui a coluna cromada. É gratuita, tá dando pra pegar ainda. Então, acho justo mostrar. Nos dois estilos aí, fica legal. Dedos das Trevas da Skin ali da Mão. Coloquei também aqui a Fantasma Górica da Riley. A Moki da Skin Back. O Necronomicon, mano. Perfeito. E coloquei também aí o Notebook da Perita. Então, são essas as mochilas que eu separei. E tem uma mochila ainda que eu esqueci, cara. Deixa eu encontrar ela aqui. Provavelmente, ela tá mais pra cima. Que é a mochila do Fantasma, cara. A mochila do Fantasma tem olhos nela. Então, vai encaixar perfeitamente bem. Calma, que eu não sei aonde ela está. Peraí, que eu vou pegar aqui rapidinho. Pronto, cara. Encontrei essa mochila aqui. É a mochila do Fantasma. E, mano, fica muito boa. Encaixa total na pegada dela. Principalmente nesse vermelho aqui. Dá um contraste. Fica muito louco. E essa aqui foi a que eu mais gostei. Eu só tinha esquecido mesmo de colocá-la nos favoritos. Agora, combos com essa mochila dela. Que eu ainda não sei o que seja. Mas, ok. Se resume ali, basicamente, num prata barra cinza. Então, da série Congelados, coloquei a Rubra Congelada. E é a única. Porque ela tem aí a armadura dela toda meio cromada. Então, fica legal. Da série Cunistraves Scott, gostei. Porque combina com essa corrente que ele usa. Da Marvel, coloquei o Cavaleiro da Lua. O Surfista Prateado. Não é o mesmo tom, mas, ok. E o treinador aí, o Taskmaster, também ficou muito bom. Porque é prata e laranja. Cavaleira Eterna, coloquei ela aqui também. Tem que ser no estilo Prateado. E eu creio que seja só com ela. Se eu não me engano, o Supremo também tem um estilo desse. Se tiver, fica legal. Se não, só com a Cavaleira. Tem aqui também a Aracne Corrompida. E qualquer uma do conjunto corrompido vai ficar legal. Você só precisa tirar a corrupção deles ali. Que fica muito bom. Atacante Nevada também bem legal. E serve pro pé de neve. Tem aqui o Bites, que é outra ótima opção. A Devastação Caveira também é muito legal. E serve pra qualquer uma do pacote. O Dribble tem que ser no seu estilo padrão. E serve também pra Feminina. Coloquei aqui a Especialista em Brilhos. O Lobo Ardente também fica bem legal. Mestra da Arrancada serve também. Nossa, cara, bugou tudo. Bugou tudo. Crachou o jogo. Tá bom, tá bom. E pronto, manos. Apesar de ter crachado, voltei aqui. Vambora. Mestra da Arrancada fica muito boa. E serve também pra sua versão masculina. Quente serve tanto pra ele quanto pra Kuno. Tem aqui também a Geada. Tem que ser nesse estilo branco. A própria Falésia. Tá aí, bem legal. Coloquei também o Esterlino. E, mano, fica muito bom aí nas costas dele. Apesar de bizarro. Ramirez Livre da Balenciaga. Aí também bem bonitinho. Tem aqui o Robocop. Achei ok, apesar de não ser o mesmo tom. Então, a Assassina Ártica é bem legal. Tem aqui também a Julis, Guerreira da Sucata. E a líder da equipe metal. Então, é isso. Esses foram os combos aí com essa mochila extremamente esquisita. E a que eu mais gostei, cara, eu vou deixar pra Aracne corrompida. Porque ela tem esse mesmo tom de cor. E ela também é um tanto quanto bizarra. Então, é isso. Já estamos aqui no lobby. O jogo crashou mesmo. Então, vambora. Não tem muito mais o que enrolar. Vou falar pra vocês aí o que eu achei. Mano, é uma skin de 1500 bucks épica. E, cara, ela é extremamente diferente. É uma skin muito diferente. Bem bizarra. É bem aquela pegada de Halloween. Tipo, no Halloween que a gente recebeu ali o Dententor. É uma skin extremamente bizarra. Bem pegada de Halloween. Eu gostei muito dela. Achei a skin muito bonita. O rosto dela ficou muito legal com esses olhos ali. Bem diferentona. Bem da hora. Eu acho que tá num preço justo. É uma skin ali justa de 1500 bucks. Tá bonita. Tá bem detalhada. Bem completa. Então, sim. Na minha opinião, eu acho que vale a pena. E é uma das últimas do Halloween. Então, nem tem muita coisa a mais pra vir. Sobre a picareta. Gostei. Também achei muito legal. Se vale a pena ou não, cara. Tem ótimas opções com ela. Mas aquela ali, mano. É o estilo dela. É a essência dela. Então, acho que fica muito legal. E, sim. Vale a pena. E, por último, envelopamento. É aquilo, né, cara. Se você curte envelopamentos, vale. Porque ele tá muito bonito. Apesar de ser um pouquinho caro. Mesmo sendo animado. Tá muito bonito. Então, sim. Acho que também vale. E aí, no final, a gente chega no pacote. Que é óbvio que vale a pena. Se você for comprar mais de um item. Independente de qual seja. Porque o pacote tá bem baratinho. Então, num todo aí, na minha opinião. Tudo vale a pena. Se você curtiu, pode comprar numa boa. Então, cara. É isso aqui. Se você gostou do vídeo. Deixa o seu like. Se não for inscrito no canal. Se inscreve pra eu dar. Que ela ajuda. E, por último. Se você for comprar aí a sua falésia. Ou pacotão. Ou qualquer outro item. E não apoia ninguém. Considera usar meu código. Código. Marcondes. Como eu sempre digo. Você dá aquele apoio imenso pro canal. Você me motiva muito. Me ajuda a continuar gravando. E me deixa feliz demais. Sem gastar nada a mais por isso. Então, é isso, manos. Até o próximo vídeo. E... Tamo junto. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.